Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo rapidinho aqui do canal Servido SX Galera, e hoje nós iremos falar sobre aumento de limite no cartão de crédito SX Então se você gosta do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom galera, desde o dia 16 de março, no caso ontem, muitos clientes receberam mensagem de aumento de limite no cartão SX Me parece que novamente o Santander começou a liberar aumento de limite para mais clientes Não é aumento de limite em massa, assim como está sendo a liberação do cartão Banese em massa Não é isso, é apenas algumas aprovações aqui, outra acolá, é aprovações pingadas E a mensagem diz o seguinte Santander, o uso consciente do cartão te ajudou a conquistar um novo limite Que estará disponível em até 7 dias úteis Faça a gestão do seu limite de acordo com a sua necessidade no aplicativo Way Então galera, essa foi a mensagem que alguns clientes estão recebendo a respeito do cartão SX A respeito do aumento de limite no cartão SX Que em até 7 dias úteis, esse aumento já estará disponível no aplicativo Way Que é o aplicativo aí para você fazer a gestão dos seus cartões E o que a galera quer saber de vocês é o seguinte Se também vocês foram contemplados com essa mensagem De aumento de limite no cartão SX em até 7 dias Se por um acaso você recebeu, comente aqui abaixo E lembrando que seu comentário é muito importante Para ajudar quem realmente está com interesse de conseguir aumento de limite aí no cartão SX E não deixe de participar do nosso grupo de WhatsApp O link vai estar aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado Para assim que terminar esse vídeo Você entrar e participar conosco, tá bom? Lá tem várias pessoas que podem estar te ajudando aí com suas dúvidas E também você pode chegar para agregar, né? Para mostrar aquele conhecimento que você tem E ajudar os demais participantes Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Um vídeozinho rápido e básico Apenas para te informar que o Santander SX Está liberando aumento de limite para vários clientes, tá bom? Forte abraço para vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.